Estamos aqui na Praça Carolina, estamos indo agora lá no teleférico, vamos embarcar lá no teleférico, conhecer a cidade de Quito, através do teleférico que tem aqui em Quito. Bora lá então pessoal. Compramos o ingresso, bem aqui olha, 8,50 dólares por cada pessoa e agora vamos embarcar no teleférico aqui de Quito, olha aí. Olá pessoal, chegamos aqui no topo do teleférico daqui de Quito, estamos a 4.050 metros de altitude, olha a altitude marcada, 4.050 metros sobre o nível do mar, olha aqui, estamos chegando agora no ponto mais alto do teleférico, o tempo está um pouco encoberto, mas acredito que vai dar para a gente ter uma boa visão de lá de baixo, pelo jeito parece que dá para ir passear para lá, vamos lá ver. O tempo está bem nublado, para a gente ver daqui de cima toda a cidade lá embaixo, mas eu acho que durante o tempo que a gente ficar aqui pode ser que limpe um pouco as nuvens da frente, né? Mas vamos dar uma olhada daqui, aqui tem um mirador aqui, olha, tem um mirante aqui, olha, que daria, né? Aqui para a gente ver o vulcão mais alto daqui da região, ó, Cotopaxi, tem 5.897 metros de altitude, nós estamos aqui a 4.050, então olha, veja bem, ele tem 1.800 metros mais alto do que a gente, ó, deveria estar aparecendo aqui na frente, aqui ó, bem na reta dessas nuvens. A cidade está lá embaixo, olha a cidade ali, dá para ver toda a cidade aqui, só que está com essas nuvens na frente, vamos aguardar um pouco, né? Para ver se limpam essas nuvens aí, enquanto isso vamos dar uma olhada aqui dentro, né? Parece que está limpando as nuvens, o vento está soprando para o lado esquerdo nosso aqui as nuvens, talvez limpe. E agora vamos entrar dentro aqui para ver o que que tem de interessante aqui dentro para a gente ver. Ah, são lojas de venda de produtos, o que que é isso aqui? A liama? A alpaca. A alpaca? Não sei. Donut e touch. Não tocar. E aí, adorando os bambus? Esse é o teleférico. Acho que vai limpar, hein? Buenos dias. Tudo bem? Mirador dos vulcões. Mirador dos vulcões, como é que pode? É ali o vulcão, olha ele ali na frente ali, não é? Olha aqui, ó, cotopax, mirador de los vulcones. Aqui outro mirador, só que indica para cá, que papo é esse? Não estou entendendo, porque falou que o mirador... Não, dali apresentou para lá, porque aqui é... Está muito estranho isso, está diferente. O coração está aqui. E linissa, este? Ah, o coração... A tacaça está muito, muito aqui, onde estão as nuvens. Ah... O coração está atacando. Chimborazo está... A ver. Chimborazo está aqui. E linissa, a um lado, aqui está Chimborazo. Muito, 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 muito atrás. Muito atrás. Chimborazo. Chimborazo. Dá para se olhar daqui, quando está limpo, o tempo? Quando está limpo. Quando está limpo, o tempo. Ah, sim, sim, sim. Muito bem, senhor. De Brasília. Somos brasileiros. Quer dizer que Cotopaxi está nessa direção aqui. Mas Chimborazo aqui, muito distante. Entre Atacazo, é aqui, muito, muito perto. Entre Atacazo e Cotopaxi, na metade. Na metade, se mira Chimborazo. Quando está muito limpo, se pode olhar esta parte. Ah, se mira isto. Ah, entendo. E do outro lado, Cayambo. Cayambo para lá. Está bem. Muito obrigada por a informação. Obrigada. Quer dizer que Cotopaxi está bem aqui assim, está vendo? Nós vamos ver ele daqui a pouco lá. Se Deus quiser, vai limpar. E bem atrás de onde você desce do teleférico, tem um caminho aqui, que te leva a um ponto mais mais alto ainda. Como estamos a 4.050 metros de altitude, temos que ir devagar. Mas é isso aí, olha. Olha aqui, olha. O caminho e vamos caminhando. É um caminho de terra e vamos lá. A cidade de Quito, lá embaixo. E ali, onde a gente chega com o teleférico. Mas vamos subindo. Porque eu já vi que tem um mirante bem lá em cima. Mais um pouco daqui, olha. Do mirador dos vulcões. Cotopaxi vulcão a 5.897 metros. O Timborazo a 6.268 metros. Bem lá embaixo, olha. Nós temos a cidade de Quito. E a gente vê essas coisas aqui da Cordilheira dos Andes. Nós estamos aqui no vulcão, bem em cima do vulcão, mirando a cidade lá embaixo. Vendo a cidade lá embaixo. Olha só. Vendo a cidade lá embaixo. Pessoal, estamos aqui, olha. No mirador dos vulcões. Olha o mais alto que tem aqui, olha. É o Cotopaxi. 5.897 metros. Que altura? Na verdade tem o Timborazo aqui também, olha. Com 6.268 metros. Mas aqui está muito longe o Timborazo, né. Não dá para ver daqui, olha. Agora a cidade de Quito, lá embaixo, olha. Dá para ver. Nós estamos aqui a 4.050 metros de altitude. E está lá, olha. A cidade todinha lá embaixo, olha. E nós estamos naquele parque ali, olha. Que é o Parque Carolina. Os teleféricos que nos trouxeram aqui são esses, olha aí. E aqui, pessoal, olha. Tem um caminho que leva a gente dali, da onde a gente deixa os teleféricos, né. Os teleféricos estão ali, olha. E nos deixam ali, na estação. Está vendo? Bem atrás aqui desses, né. E aí tem esse caminho aqui, olha. Que nos leva até aquela altura lá onde nós vamos. Bem lá em cima. Lá em cima, caminhando. Olha aí, pessoal balando. Outro mirante lá em cima. Outro mirante lá em cima. O pessoal sentadinho lá. E daqui, olha, vai dar para a gente ver depois o Cotopax, né. Mais ou menos nessa reta aqui, olha. Está o Cotopax. Nós vamos dar uma guardada aí para ver se essas nuvens vão sair da frente. Uma lhama aqui, olha. Esse é uma lhama ou alpaca? Lhama. Lhama. Isso é lhama. Antes que feche o tempo de uma vez, pessoal. Estamos aqui, olha, num cânion. Aqui de cima de onde a gente veio com o teleférico. Olha só as casinhas lá embaixo. Olha só que coisa incrível. O pessoal lá que mora aí, olha, aqui nessas... Apesar de ser lá embaixo para nós aqui, olha. Mas é muito alto aonde eles estão. Vamos ver se dá para pegar a cidade lá embaixo. A cidade de Quito. Olha só. Lá embaixo uma pontinha da cidade. Não dá para ver, está aí. Com muitas nuvens na frente, olha. Tudo ali é cidade, olha. Mas as nuvens estão na frente. Tem 2.850 metros. Aqui nós estamos a mais de 4.000 metros. E esse pessoal mora aqui nesse vale, olha só. O bom daqui é que os vales são bem verdinhos, né? E ainda não para aqui não, pessoal. É como eu falei ali antes, olha. Dá para subir mais isso daqui, olha. O pessoal subindo a pele, olha. Ainda dá para subir mais, olha. Dá para você ir com cavalo. Que nem as moças estão montando ali, olha. Eu já pergunto, conversei com elas. São do Israel. E olha só. Dá para subir lá. Olha. A nuvem já está fechando lá em cima também. Olha só. Agora, pessoal, parece que deu uma limpadinha. Olha, vai dar para ter uma ideia bem bacana daqui, olha. Está vendo onde nós chegamos? Olha, nós chegamos ali no teleférico. Está vendo? Olha os teleféricos chegando lá. É ali. Nós subimos ali, olha. Está a 4.050 metros de altitude. Descendo. Você imagina 4.000 metros de altitude. As nuvens estão saindo da frente um pouquinho. Vamos dar uma puxadinha na cidade lá embaixo de Quito. Mas eu acho que desse lado de cá, olha, vai dar para ver melhor aqui a cidade, olha. Aqui onde nós estamos é um vulcão chamado Pitintia. Esse vulcão está extinto, né? Então, por isso que tem o teleférico, tem tudo aqui em cima. Mas isso aqui já foi um vulcão ativo um dia. Tem essa balança aqui, olha, que o pessoal costuma se balançar aqui, olha, para se divertir vendo a cidade de Quito. Um balanço aqui, olha, nas nuvens, né? Colúmpio em las nuvens. Agora sim, pessoal, olha, uma boa tomada sem nuvens de lá de baixo da cidade. Mas antes eu quero mostrar, olha, daqui, olha, dá para a gente ver o Cotopax vulcão, que é esse daqui, olha, ele mede, a altura dele é de 5.897 metros. É o principal daqui, né? Nós estamos aqui em cima do vulcão Curupitintia. Daqui de cima desse vulcão, olha, dá para a gente ver bem limpo lá embaixo a cidade de Quito, toda a cidade de Quito. Olha só, as nuvens resolveram dar uma trégua e daqui dá para a gente agora ver, olha só. E tem uma cidade, tem uma parte ali da cidade que inclusive está até pegando sol agora. Olha só o tamanho dessa cidade, é muito grande a cidade. Vamos, vamos. Ai, 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 que cabanho vai fugir. Um vulcão, mais um vulcão conhecido. Sabe o nome desse vulcão? Vocês sabem não? Eu não. Eu não sabia que ele estava em cima disso. É o Pitintia. É o Curupitintia, esse é um vulcão. Esse é um vulcão extinto, vulcão extinto. Não sabia não. E onde é o buraco dele? É, não é todos que tem buraco. Já tampou faz tempo. Ele é extinto, né? Ele não é um vulcão ativo. E lá embaixo a cidade de Quito novamente. Olha só. Beleza, hein? Meus amigos, estamos descendo agora aqui do vulcão Uruco Pichincha. Ou Uruco Pichincha, né? Do jeito que a gente lê Uruco Pichincha. Mas está aí, ó. A cidade de Quito lá embaixo. A gente fez belas filmagens lá em cima, entre nuvens, né? Às vezes. E olha só a cidade de Quito. De perdão de vista, isso. E num local lindo, né, rapaz? Num local aqui, olha. E outra coisa. A cidade está a 2.850 metros de altitude. E é dentro de um vale. Agora aqui onde estávamos, estávamos a mais de 4.000 metros de altitude. É muito chique isso aqui, né? E nós aqui, olha lá, conhecendo o Equador. Pronto, meus amigos, família. O vulcão Uruco Pichincha. Aqui bem ao lado de Quito, concluído o nosso passeio. Um belo passeio, um local bacana, vale a pena. Lá de cima a gente vê toda a cidade aqui embaixo. E olha só. Esse é o teleférico. E lá em cima, mais de 4.000 metros de altitude, é onde a gente subiu. Não parece, pessoal, mas é alto e frio. Muito frio. Mais um passeio concluído e agora já vamos sair no rumo da Colômbia. Vamos para a Colômbia. Essa é a ideia, né? Vamos agora dar mais um passeio aqui em Quito e vamos direto para a Colômbia. Vamos ver se tem algum passeio antes. Mas nós vamos lá. Vamos conhecer mais esse trecho daqui de Quito até na divisa com a Colômbia, pessoal. Bora lá passear? Vamos, Solange? Vamos. Vamos, Moisés? Vamos. Então vamos. 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 Vamos.